Olá pessoal, tudo bem? Recentemente eu atendi uma pacientinha com síndrome de Golden Haar e eu achei legal trazer um pouquinho desse tema porque não é um tema que a gente já tenha falado especificamente sobre ele, mas o que é a síndrome de Golden Haar? A síndrome de Golden Haar nada mais é do que um espectro fenotípico mais grave, ou seja, uma forma mais grave de uma microsomia facial, uma microsomia craniofacial. Ai, mas o que é uma microsomia craniofacial? A gente já tem um vídeo sobre isso aqui no canal. Microsomia craniofacial é a segunda malformação congenta mais comum da face, ela só perde para as fissuras de lábio e palato. E o que acontece na microsomia craniofacial? A microsomia craniofacial, ela cursa normalmente com uma hipoplasia do ramo mandibular, causando uma assimetria, né, da mandíbula e do sorriso da criança. Pode cursar também com alterações do pavilhão auricular, normalmente microtia ou hipoplasia de orelha com apêndices pré-auriculares. A gente tem também um vídeo só sobre apêndices pré-auriculares. E a gente tem também outras associações, né, o que pode ter uma macrostomia, aquela fissura que corre aqui lateralmente no canto da boca. Pode ter alterações de musculatura de mímica facial, pode ter até algum grau de paralisia ou uma paresia facial. Várias coisas relacionadas à formação da face, relacionadas aí, né, ao primeiro e segundo arcos branquiais, as fissuras raras 6 e 7 de TC. A gente também tem um vídeo só sobre as fissuras raras de face. Por que que eu tô falando bastante de microsomia? Porque a microsomia, ela faz parte de um espectro óculo-aurículo-vertebral mais leve. Embora você tenha graus diferentes de microsomia, você pode ter uma microsomia mais leve, uma microsomia mais grave. E a síndrome de golden hair, ela faz parte desse mesmo espectro genético da microsomia. Só que numa forma de apresentação mais grave, em que além de todas essas alterações, né, de mandíbula, de orelha, de lábio, você vai ter também alterações vertebrais. Você pode ter essas malformações vertebrais e pode cursar também com dermóide epibulbar. O dermóide epibulbar é aquela malformação ali no olho em que você olha e tem um aspecto como se fosse de uma pelezinha ali grudada no olho. Então, a criança tem essa alteração. Você olha pra criança, você vê um dermóide epibulbar, você faz um diagnóstico de golden hair. Ah, mas você não tá vendo se tem alteração vertebral. Não necessariamente você precisa ter todas as alterações pra você caracterizar a síndrome. Mas, se você tem um dermóide epibulbar, é muito característico. Então, tem um dermóide epibulbar, uma hipoplasia mandibular, uma malformação de orelha, você dá o diagnóstico clínico de golden hair. E aí, qual é a grande diferença, né, desse diagnóstico da síndrome de golden hair? É uma criança que vai ter um acompanhamento tanto quanto uma criança com uma microsomia hemifacial e que vai precisar de um acompanhamento especializado ao longo de todo o seu crescimento crânio-facial. Se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, dá uma curtida. Não se esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho pra você receber as notificações dos nossos novos conteúdos. Até a próxima!